Olá, quinta-feira, 30 de agosto, eu sou Larissa Rosseto. O Nesp Notícias fala hoje, ao vivo, com Arthur Faleiros, do Enxame Coletivo, uma organização de Bauru que incentiva a cultura. Festival Canja vai até domingo e mistura atividades culturais e debates. O Canja é promovido pelo Enxame Coletivo, uma instituição sem fins lucrativos que faz ações culturais e sociais em Bauru. Mais segurança no cruzamento. Rua Capitão Gomes Duarte ganha sinais de trânsito. Foi realizada ontem a primeira reunião entre a Prefeitura de Bauru e a Secretarista do Audio Saúde para discutir a transferência de gestão do Hospital de Base do Estado para o município. Participaram da reunião integrantes do governo municipal e do estadual. Durante o encontro, o secretário de Saúde, Fernando Monte, avaliou que o hospital tem características mais voltadas à emergência. A partir de agora serão definidas quais especialidades o hospital continuará atendendo. Reuniões sobre esse assunto serão realizadas semanalmente. Hoje é o Dia Nacional da Conscientização da Esclerose Múltipla e o diagnóstico é fundamental para a saúde do paciente. Em todo o mundo, a doença atinge 2,5 milhões de pessoas. O grupo de maior incidência são adultos jovens, principalmente mulheres. Sobre esse assunto, eu converso com o Dr. Laertel Fernandes Fassone, ele é neurologista. Dr., quais são as principais causas da doença? A esclerose múltipla não tem uma causa definida. Ela apresenta aspectos genéticos, predisposições genéticas, climáticas, porque uma vez que ela incide mais em climas temperados, muito menos nos climas tropicais. Quais são os sintomas? Os sintomas da esclerose são muito variados, por isso que ela é chamada de esclerose múltipla, porque ela pode atacar o sistema nervoso em vários locais, no cérebro, no cerebelo, na medula, e dependendo do nervo óptico, dependendo do local que ela incida, aparecerá um sintoma específico daquela região. Como é feito o tratamento? Existem medicamentos próprios para a doença, corticoterapia, que dependendo da fase aguda é bastante importante, e outros cuidados, como fisioterapia, reabilitação, para aqueles pacientes que apresentam essas necessidades. Obrigado, doutor. Lembrando que o acompanhamento da doença deve ser feito até o fim da vida do paciente. Guilherme Tavares, para o Nesp Notícias. E mais uma notícia de saúde. A unidade básica do bairro Nova Esperança suspendeu parte de suas atividades. O motivo foi falta de energia elétrica na região da unidade. As vacinas foram transferidas para outros postos de saúde para preservar as doses. Consultas e retiradas de medicamentos continuam ocorrendo normalmente. Agora à tarde, a energia já voltou à unidade, mas os atendimentos só vão ser normalizados amanhã. O tempo continua seco e as temperaturas ficam ligeiramente mais altas. Veja os detalhes no mapa. O tempo continua seco na maior parte do estado de São Paulo. Uma massa de ar quente impede a formação de chuvas até segunda-feira. Bauru segue a tendência do estado de tempo seco. A umidade do ar agora é de 38%. Temos ventos de brisa leve a 10 km por hora. A máxima hoje foi de 25 graus. Amanhã sobe para 29 em Bauru e em Piratininga. Em agudos, os termômetros devem chegar a 27. A Endurbi ativou hoje dois semáforos na rua Capitão Gomes Duarte, no cruzamento com as ruas Gustavo Maciel e Antônio Alves. Com a instalação dos equipamentos, a Capitão Gomes Duarte passa a contar com o sistema Onda Verde. O motorista que trafegara 40 km por hora pega todos os sinais verdes, desde a rua Rio Branco até a Engenheiro São Martém. Desde ontem, também ficou proibido estacionar do lado esquerdo das quadras 14 e 15 da Capitão Gomes Duarte, para facilitar o fluxo de veículos. O objetivo dessas medidas é oferecer uma alternativa para desafogar o trânsito na Avenida Duque de Caxias. Agora são 5h35. Daqui a pouco, uma entrevista com o Arthur Faleiros, do Enxame Coletivo. Entre os assuntos, as atrações do Festival Canja. Participe! Ligue para 3103-6161. A Secretaria da Fazenda de São Paulo começou a notificar os donos de 310 mil carros com o placa final 4, que tem débitos de IPVA entre os anos de 2007 e 2012. A Secretaria está cobrando um total de 333 milhões de reais. O valor médio da dívida por veículo é de 1.071 reais, incluindo multas e juros. Sobre esse assunto, eu converso com Wagner Elias Jacobi, ele é assistente fiscal da Secretaria. Wagner, quem for notificado, o que deve fazer? Bom, quem for notificado, ele tem duas alternativas. Ou ele vai apresentar uma contestação, alegando os motivos de fato e de direito que ele entender necessários para se eximir da cobrança, ou então ele pode pagar o débito nas redes credenciadas. Quem não quitar a dívida, o que acontece? Bom, se ele não quitar a dívida, pode acontecer duas coisas. O valor da dívida vai ser inscrito em dívida ativa do Estado de São Paulo e também ele pode ser incluído no cadastro dos inadimplentes do Estado de São Paulo. Obrigado. Para outras informações, o contribuinte pode entrar em contato com a Secretaria da Fazenda pelo telefone 0800 170 110 ou pelo site fazenda.usp.gov.br. Uma outra forma é se dirigir ao posto fiscal mais próximo. Guilherme Tavares para o Nesp Notícias. Se você está procurando um emprego, confira as vagas oferecidas pelo posto de atendimento ao trabalhador de Bauru. Estão disponíveis vagas para a empregada doméstica, pizzaiolo, vendedor para comércio varejista, operador de caixa, ajudante de carga e descarga de mercadorias, ajudante de açougueiro, promotor de vendas, empacotador, motorista de caminhão leve, ajudante de motorista, chefe de serviço de limpeza e auxiliar de limpeza. Se você se interessou por alguma dessas vagas, vá até o Pate de Bauru, que fica na rua Joaquim da Silva Marta, 11h39. O Pate funciona de segunda a sexta-feira, das 8h da manhã ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde. É preciso levar RG, CPF, número do PIS, carteira de trabalho e o CEP da residência. E veja agora os compromissos dos candidatos ao cargo de prefeito de Bauru. Chiara Ranieri, do Democratas, se reúne com apoiadores de campanha hoje, às 8h da noite. Amanhã, a candidata participa de uma reunião com a equipe de campanha, às 9h da manhã e às 11h30, concede entrevista à TV Câmara. Clodoaldo Gazeta, do PV, visita o Jardim Petrópolis daqui a pouco, às 7h30 da noite. Às 8h30, encontra apoiadores de campanha no Parque Jaraguá. O candidato não divulgou os compromissos para esta sexta-feira. Rodrigo Agostinho, do PMDB, não tem compromissos agendados para hoje à noite. Amanhã, ele passa o dia todo em reunião com candidatos a vereador nos bairros da cidade. Paulo Martins, do PSTU, não divulgou a agenda de campanha. O assunto agora é educação. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem uma lei que obriga universidades federais a reservar metade das vagas a alunos vindos de escolas públicas. A nova determinação vale para os próximos vestibulares das instituições federais. Os alunos serão selecionados pelo Enem. A implantação das cotas ocorrerá de forma progressiva ao longo dos próximos quatro anos. Mas já no ano que vem, 12,5% das vagas devem ser separadas para os alunos de escolas públicas. O cronograma para a adequação das universidades vai ser divulgado no mês que vem. Segue até domingo o Festival Canja. A programação inclui música, teatro e muita discussão. Neste ano, o evento aborda a sustentabilidade. A expectativa é de cerca de 7 mil pessoas participem das atividades até o fim da semana. Um computador, um teclado e uma mesa de som. Esses são os aparelhos suficientes para criar essas batidas. As batidas são um pano de fundo para as letras de rap. E essa oficina de beatmaker ensina os garotos a criarem a própria música. A atividade faz parte do Festival Canja, realizado em Bauru desde o começo da semana. A importância é você estar transmitindo um conhecimento para uma galera que está interessada em aprender, a estar desenvolvendo beat. E isso fortalece bastante a cultura aqui na cidade. O pessoal aqui ainda é carente dessa cultura, desse estilo de você estar produzindo beat, de você estar desenvolvendo a sua própria música, fazendo uma parada com a sua própria autoria. Para essa galera, a oficina é um dos caminhos para se tornar um profissional. Eu vi mesmo para aprender, para me dizer assim, mais para frente, quem sabe, ter um futuro também igual a ele, estar fazendo meus próprios beats assim também. O hip-hop ganha força a cada edição do festival. Além dele, o Canja tem debates, palestras, shows e espetáculos, durante o dia e também à noite. O festival é realizado em 13 locais da cidade, com cerca de 70 horas de programação. E a maioria dessas atividades é de graça. Cerca de 100 pessoas estão envolvidas no projeto para promover um fluxo de cultura e de conhecimento em Bauru. 95% das atividades do festival são gratuitas, então vem muito nesse quesito de formação de público. E mais do que isso, acho que em criar relacionamentos interpessoais entre os agentes da cadeia produtiva local. A gente precisa conseguir colocar as pessoas em contato, fazer eles se conhecerem, um conhecer o projeto do outro, visualizar possibilidades. E aí, acho que o festival é um primeiro produto que gera a partir dessa conexão, mas é uma potencialidade para gerar uma série de outras atividades a partir dali também. O Canja é promovido pelo Enxame Coletim, uma instituição sem fins lucrativos que faz ações culturais e sociais em Bauru. O Enxame faz parte de uma rede chamada Fora do Eixo. Desta forma, o Festival de Bauru está ligado a eventos de todo o país. A ideia desse circuito é realmente estabelecer uma rede de conexões e de trocas entre esses festivais, de maneira que a gente consiga circular bandas, conhecimento e agentes entre todos esses festivais, de maneira a potencializar cada um dos festivais e montar mesmo uma rede que vai trazer experiências, que vai trazer uma divulgação em bloco. Nesta semana, a programação contou com a estreia do Cine Enxame, o Cine Clube do Enxame Coletivo. O primeiro filme abordou os impactos ambientais da usina de Belo Monte. O Vidágua trabalha com várias ações de educação ambiental, mas dificilmente a gente atinge esse público mais jovem. Então, a gente achou que foi uma oportunidade legal de estar começando um trabalho de audiovisual que pode trazer alguns debates dentro da temática ambiental aqui em Bauru. O Canja é essa mistura de arte e discussão, que conecta pessoas, estimula a arte e a troca de ideias e junta vários estilos. Continua a falar sobre o Festival Canja e todas as atividades do Enxame Coletivo no próximo bloco com Arthur Faleiros. Agora são 15h para 6h, o Nesp Notícias volta já! Acabamos de falar do Festival Canja, que está agitando o cenário cultural em Bauru nesta semana. Agora a gente conversa com um dos diretores do festival e também gestor do Enxame Coletivo, o Arthur Faleiros. Arthur, muito obrigada por sua presença. Que isso, boa tarde! Boa tarde! Deu uma escapadinha lá do festival para contar aqui para a gente. Para começar, o que é o Enxame Coletivo? O Enxame Coletivo é um grupo que começou há 3 anos atrás, vinculado a uma rede que se chama Fora do Eixo. E o coletivo, na verdade, é um grupo de pessoas que se juntam. E a gente fala que é um empreendimento solidário de comunicação e cultura, basicamente. Em linhas bem gerais, seria um empreendimento solidário. E a gente trabalha, basicamente, para conseguir pensar estratégias de articulação da cadeia produtiva da cultura. De como a gente consegue cada vez mais conhecer a cultura local e diagnosticar, de fato, quais são os gargalos, as demandas de formação que a gente precisa estar trabalhando nesse sentido. Então, como a gente consegue estabelecer relacionamentos entre os agentes culturais da cidade para conseguir desenvolver projetos e cada vez mais potencializar a cena local. O Enxame aqui em Bauru tem quanto tempo? A gente começou no final de 2009. Outubro, novembro de 2009 foram as nossas primeiras reuniões. Os primeiros bate-papos foram no final de 2009. E tem um núcleo central que gera as atividades, que são colaboradores fixos. E os demais são colaboradores que vão mudando ao longo do tempo? É, o Enxame, como eu falei, é um empreendimento. E, na verdade, a gente vive ciclos, né? Na verdade, a gente pensa muito nesse reflexo até da própria postura da cidade, de ser universitária, que está com fluxos o tempo todo de entrada e saída. Pensando nisso também de como a gente consegue trabalhar com formação para que novas pessoas entrem e, ao mesmo tempo, não seja lacuna isso. Como que isso potencializa o projeto muito mais do que enfraquece quando sai alguma pessoa que está se formando. Como que a gente dá espaço para novas pessoas estarem entrando. E como que a gente também visualiza novos desafios para quando a gente cumpre uma primeira etapa de um ciclo, por exemplo. O Gabriel Ruiz, que está aqui hoje também... Que apareceu na nossa matéria. Que ele apareceu na matéria. Ele morou com a gente, ele também entrou no Fora do Eixo, também trabalhou um tempo no Enxame. E aí ele ficou aqui com a gente quase dois anos e hoje ele mora na Casa Fora do Eixo de São Paulo, que é uma das responsáveis pela gestão nacional e regional do projeto da Rede Fora do Eixo. Então são ciclos, cada vez mais a gente tem que buscar desafios e como que a gente consegue articular cada vez mais a cidade, as cidades, os estados, enfim. Como que a gente provoca essas articulações. E o Festival Cândido já nasceu como? Quando veio essa ideia? Então, o Festival Cândido é muito conectado, na verdade, com o nascimento do Enxame Coletivo, né? O Enxame começou de uma provocação do Fora do Eixo. Em 2009, a gente recebeu uma palestra na Unesp do Felipe Altenfelder, que hoje é um dos gestores nacionais da rede. E ele e o Ricardo Rodrigues, que é diretor da Rádio Ufscar, vieram para cá para fazer um bate-papo sobre coletivos, redes, apresentaram o Fora do Eixo. E logo depois da palestra, a gente fez um bate-papo informal e acabou juntando o pessoal. E uma semana depois, a gente falou assim, ah, vamos, é o Enxame Coletivo. E aí, dentro disso, a gente teve um acompanhamento do Felipe, na verdade, de um tempo, que a cada um ou dois meses ele estava vindo para a Baru para conversar com a gente, enfim, continuar explicando um pouco mais de como funcionava essa rede. E aí, aos poucos, a gente foi entendendo um pouco mais. E uma das provocações que ele trouxe para a gente é que, para conseguir articular, de fato, a cena local, a gente precisaria minimamente entender ela e se conectar com ela, buscar a conexão na raiz dela, né? E aí, um festival que dialoga com a cena local seria uma estratégia interessante. Isso, muito visualizando, na verdade, uma coisa que a gente tem no Fora do Eixo, que é buscar a formação. Então, quando o Felipe, naquele momento, trouxe essa leitura, foi muito uma troca da gente entender que a gente estava se formando e uma leitura da rede que traz uma possibilidade, né? Um estudo de caso, na verdade, que funcionou em Cuiabá, que estava funcionando em São Carlos, que estava funcionando em várias outras cidades. Então, a rede tem representantes no Brasil todo? Isso, hoje são cerca de 120 coletivos espalhados por todos os estados do Brasil e cada um faz essa função de articular localmente a cadeia produtiva e buscar criar fluxos, criar parcerias, criar projetos na cidade, né? E acho que o festival é, talvez, uma das maneiras mais intensas de participar, efetivamente, da cena local com essas articulações, né? E o Canja já está na terceira edição, né? Aham. O Canja começou em 2010, ele aconteceu em 2010, 2011, 2012, a gente está com a proposta de fazer ele anualmente e a gente está indo esse ano para a terceira edição, mas mantendo uma linha de evolução, na verdade, né? A gente teve o primeiro festival que trabalhou já com artes integradas e com algumas atividades ambientais e a gente percebeu, na verdade, que era muita coisa, mas que já tinha ali um DNA do festival, mas que a gente não tinha compreendido ele muito bem. E aí, em 2011, a gente lançou o festival entendendo que ele tinha uma temática, que era artes integradas e sustentabilidade. E são duas coisas completamente casadas, na verdade, né? A gente pensa muito em sustentabilidade como no meio ambiente, na política, na economia, na comunicação. Como que a gente consegue criar formas sustentáveis de atuação, né? Para buscar esse desenvolvimento. Ela caminha por todas essas áreas, né? Sim. Ela acaba sendo transversal também, a sustentabilidade, né? É a forma como você age, é a forma como você veste, é a forma como você pensa o seu dia a dia, como você come, como você descarta seu lixo, enfim, está em mil coisas, né? De como você faz a gestão da sua carreira, de como você está pensando o seu posicionamento na comunicação. Acho que dá para pensar em mil coisas. E como que o tema é tratado durante o festival? Vocês têm discussões, oficinas? A gente pensa muito que a sustentabilidade vem de como a gente respeita, na verdade, esses ciclos, né? Que a gente estava comentando. E, dentro disso, uma palavra-chave que eu colocaria, assim, muito forte é a formação. É uma coisa que a gente está investindo bastante esse ano. Uma novidade também no Festival Cândido. Ano passado já teve bastante oficina. Mas esse ano a gente chega com uma programação que tem em mesa e debates todos os dias, de segunda até sábado. E uma série de oficinas que acontecem também, né? Então a gente tem oficinas de beatmaker, de dança, de pipa para criança, oficina de yoga, oficina de produção de beat. Enfim, a gente foi articulando algumas oficinas que poderiam estar dialogando com a formação das pessoas que se envolveram também com o festival, né? Então a gente pegou uma de artes cênicas, uma de música, uma ambiental. Fomos buscando algumas referências de formação para a gente conseguir também fazer, trazer essa proposta, né? De formação para dentro disso entender a sustentabilidade a partir da troca, né? E essas participações são todos colaboradores que dão essas oficinas? Então, o festival hoje reúne mais de 100 colaboradores, tem várias pessoas, na verdade, que se envolvem com o projeto, mas é óbvio que nem todo mundo se envolve no projeto porque gosta. Tem muitas pessoas que a gente tem que contratar, tem muitas pessoas que a gente precisa, de fato, investir para fazer acontecer, mas a gente fala muito que a gente tem que buscar os colaboradores para conseguir viabilizar o projeto. Quem que visualiza o festival como um projeto estratégico para fomentar a cultura na cidade, né? E aí a gente vai conectando os artistas locais, a gente vai conectando as casas, a casa de show, a casa de teatro, algum outro parceiro que vai se aproximando, que tem alguma afinidade com a temática, para fazer essas parcerias. Mas, por exemplo, para alugar o som na praça. O cara não entra com o som na praça só porque ele quer, porque ele acha legal o festival. Tem negociações que a gente precisa, de fato, estar investindo dinheiro também. Então, pensar em como a gente consegue gerar fluxos financeiros para viabilizar o festival, a grosso modo, né? Arthur, vocês têm também um programa aqui na TV Unesco que é o Enxamas. Qual que é a proposta do Enxamas? Para quem ainda não conhece? O Enxamas é um programa que a gente está fazendo em parceria que está acontecendo uma vez por mês, né? E é a proposta de explicar um pouco mesmo essa vivência que a gente tem de coletivo. Explicar o que está tangenciando a nossa vivência todos esses dias, né? Acho que a gente tem algumas coisas para conversar um pouco que a gente tem entendido cada vez mais e buscando essa compreensão. E acho que o grande lance na sustentabilidade é o compartilhamento do conhecimento. Então, quanto mais rápido se gera conhecimento, mais rápido tem que compartilhar para que todo mundo consiga estar se nivelando e fazendo as coisas cada vez melhor, né? O Canja passa... O Canja não. O Enxamas passa de sábado às oito da noite, né? Isso. É o último sábado do mês, sempre. Aí a estreia é no sábado às oito da noite e aí tem reprise durante a semana também. O Canja vai estar, o festival vai estar no programa, né? Sim, o próximo Enxamas vai ter dois blocos específicos do festival Canja e estamos construindo aí um terceiro bloco de uma temática que vem de dentro do festival também, mas não é exatamente do festival. É uma proposta de a gente debater um pouco a cidade que queremos, qual é a política pública cultural que a gente quer construir para Bauru. Então, a gente vai fazer algumas provocações até para poder avançar um pouco nesse debate. Para a gente concluir, Arthur, destaca algumas das atrações que nós vamos ter aí no fim de semana, amanhã. Legal. O festival começou de leve, assim, né? Até ontem teve poucas atividades e hoje é o dia que ele começa a intensificar, né? E daqui para frente ele se intensifica cada vez mais, né? Hoje a gente tem uma atividade que começou às três horas da tarde lá no Teatro Municipal com o pessoal grafitando o Centro Cultural. Que está acontecendo. Está acontecendo lá agora. Aí às dezoito horas vai começar um documentário, o Evoé, do Zé Celso. Logo depois a gente vai fazer um debate sobre redes, novos conceitos, desafios e paradigmas, inclusive compartilhar um pouco dessa experiência do Fora do Eixo, né? E depois do debate a gente vai fazer o lançamento do EP da Banda Homem-Bomba. É um projeto, uma banda local, que eles trabalham com música autoral, que a gente só trabalha com bandas autorais, com quem está compondo novos trabalhos. E aí vai ter o lançamento do EP da Homem-Bomba e logo depois no Teatro Municipal Cabaré Fora do Eixo, que é um espetáculo colaborativo que conecta três números de circo, dois de dança e dois de teatro. Alguns de fora, alguns daqui, fazendo essa métrica. E no fim de semana tem várias atividades no Parque Vitória Regia, né? Isso, a gente continua. Amanhã tem mais um espetáculo de circo na Casa Celina Neves. E aí sábado e domingo a gente ocupa o Vitória Regia com várias atividades, né? Vai das 10 da manhã até a noite. Vai ter oficina de yoga, vai ter pula-pula, cama elástica para as crianças, com monitor para quem possa levar o filho e depois aproveitar outros espaços do parque também. Vai ter uma feira de economia solidária que vai ter artesanato, móveis, camisetas, adesivos, CDs, DVDs, várias coisas. E as atividades culturais, né? No sábado, às 16 horas, vai ter o espetáculo do Grupo Teatro Atos, de Batatais. Eles vão apresentar a Barca do Inferno. E depois a gente tem um show que é do Coruja BC1, que é um rapper local, que inclusive está no programa Artefato com vocês. E o show do Escambo Periférico. Na verdade, são três bandas que têm um projeto conjunto, que é o Záfrica Brasil, que é de hip-hop, o Wesley Nog, que é um samba MPB, e o Veja a Luz, que é um reggae. E essas três bandas, elas fazem um show só, que elas vão costurando o show, uma hora um entra, uma hora um sai, e eles vão fazendo um show que é bem bacana, refletindo também essa proposta de integração do festival. Onde as pessoas acessam toda essa programação? É www.festivalcanja.com E aí continua, né? A gente tem a noite no Jack, a gente tem no sábado, uma noite instrumental com Pata de Elefante, do Rio Grande do Sul, e mais um lançamento de CD de banda local, da Vilão do Groove, que também é uma banda relativamente nova, mas que vem apresentando um trabalho autoral de bastante qualidade. E nessa noite também a gente vai ter batalha de b-boys, colocando de novo hip-hop em cena, mas para dialogar com uma outra linguagem, que é a música instrumental. E aí para fechar, domingo, volta a mesma estrutura basicamente no Vitória Regia, mas com outros shows, né? Então a gente vai ter Eurofante Púrpura, Samaná, que é uma banda daqui de Bauru, Aeromoças e Tenistas Russas, que está vindo aí, acho que talvez o décimo show, uma das bandas que a gente mais trouxe para Bauru, uma banda que tem uma relação bem bacana com a gente também, que faz um som instrumental muito bom. E para finalizar o show, o Headliner é o Kamal, que é um cara do hip-hop também, mantendo a linha, que a gente fechou no ano passado com o Emicida, mantendo o hip-hop, entendendo também que o grande momento da cidade é o hip-hop, né? Tá certo, é tudo. Muito obrigada. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. Fica agora com o programa Diálogos. Tchau! 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 Tchau!